Todo o seu vento é uma estrela, mas a maioria, infelizmente, nunca chega a conhecê-la. Afortunados são aqueles que a encontram, pois encontrando-a, encontram-se. E nesse encontro há um renascer, tão feliz quanto ao nascer. Mas ao nascer, tu lutaste para vencer. Agora que renasceste, é tudo o que tens a fazer.